Começo por fazer uma referência que é estes resultados são bons, como vão ver, quer quantitativamente, quer qualitativamente, estão dentro das nossas previsões e o trimestre confirma que o BPI está forte, quer nos indicadores, quer na sua essência e está preparado para enfrentar todos os desafios que temos pela frente, quer em relação ao apoio às famílias, aos nossos clientes, às empresas e para continuarmos a investir. E passando diretamente àquilo que são os nossos resultados, por isso, como eu já referi, tivemos um crescimento importante no crédito de 4%, comparando com o mesmo período do ano passado, mantivemos um saldo de solidez financeira e de baixo risco, em que destaco essencialmente uma cobertura, quer por imparidades, quer por imóveis, de 156% em relação aos NPEs de 1,6%, mantemos um rácio de capital, nomeadamente o Common Equity Tier 1, de 14,3% e um rácio total de capital de 18,3%, um lucro líquido em Portugal de 73 milhões de euros e consolidado de 85 milhões de euros, que representa, no caso do consolidado, uma subida de 75%. Obrigado. 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 Obrigado.